Música Até algumas potências aqui no Brasil, eles fazem essa diferença, eles tem o rito moderno e tem o rito francês, né? A gente acabando conversando sobre isso, mas até existe isso daí, né? Será que é por conta disso? Ou o simbolismo nos dois seria similar? Na verdade é uma certa confusão em algumas potências, eles acham que são coisas diferentes porque acham que o rito moderno seria um sistema agnóstico e o rito francês tradicional, o rito francês seria um sistema que, por exemplo, utiliza o símbolo do grande arquiteto do universo, né? Então eles usam mais nesse sentido, mas na verdade não é esse o sentido original, porque o ritual original, ele citava, ele era chamado de o rito dos modernos, citava o grande arquiteto do universo, faziam juramento ou compromisso sobre o livro sagrado, enfim, e era chamado de rito dos modernos, né? Na verdade, passou a se chamar também os graus simbólicos de rito francês, né? Porque quando na Inglaterra houve, em 1813, a fusão entre a grande loja dos modernos de 1717 e a loja dos antigos de 1753, né? Que em 1813 deu origem à grande loja da Inglaterra, então já não havia mais sentido em se falar que existia um rito dos modernos, porque os modernos tinham se unido aos antigos. Então, aquilo que sobrou dos modernos ficou na França e acabou se estabelecendo tudo como um rito francês. Ah, perfeito, perfeito. Pois é, então o irmão falou aí pra nós aí do grande capítulo geral da França, né? E dessas revisões e essa curiosidade, assim, que muito poucas pessoas têm ciência dessa diferença do rito moderno com o rito francês. E também, o que eu gostaria que o irmão discorresse também é a respeito daquelas revisões que o rito moderno acabou passando durante o tempo. Certo. Conversar um pouquinho sobre essas revisões. É, na verdade, o rito moderno, ele sofreu, né, desde a, assim, desde o final da época revolucionária, né, desde o período pós-revolução francesa, então, se estabeleceu primeiro, lá no regulador, no maçom, em 1801, se estabeleceu um determinado padrão, né? Pouco tempo depois já começaram uma série de questões políticas dentro da França e, dentre essas questões políticas, né, houve a emergência do rito escocês antigo e aceito. Sim. O rito escocês antigo e aceito, que é francês de origem, né, o rito de perfeição ou heredon, então ele sai da França, vai para as Américas e, lá, em Charleston, nos Estados Unidos, ele passa de ser um rito de 25 graus para um rito de 33 graus e, em 1804, ele volta para a França, né, como já o rito escocês antigo e aceito. E, naquela época, né, naquele período, o rito escocês antigo e aceito, ele tinha algumas características diferentes das características de hoje. Então, uma dessas características é que, do grau 4 até o grau 17, era concedido por comunicação. Sim, perfeito. A pessoa recebia diretamente o grau 18, o grau de cavaleiro Rosa Cruz. Certo. Sendo que, no rito francês, o grau de Rosa Cruz, que era o soberano príncipe Rosa Cruz, ele era a quarta ordem, né, então ele demoraria muito mais para receber o grau de Rosa Cruz no rito francês do que no rito escocês. Então, muitos maçons franceses acabavam optando pelo rito escocês antigo e aceito para receber o grau de Rosa Cruz mais rápido, né, e isso fez com que se enfraquecesse muito a prática do rito francês na França. E, depois disso, vieram outras questões, né, então, na época do Napoleão, ele, digamos assim, ele definiu que ou se praticava o rito francês ou se praticava o rito escocês. Os outros ritos meio que foram abolidos. E aí começaram reformas que tentaram fazer uma síntese dos dois ritos. Então, o rito francês começou a se tornar um rito muito amalgamado com o rito escocês. E aí vieram outras reformas, né, então, veio a reforma Miabre, a reforma, depois, na década de 1930, a reforma Brucie. Em 1877, houve a questão do grande arquiteto do universo, né, com a proposta de um maçom chamado Frédéric Demont, que propôs a retirada da evocação do grande arquiteto do universo dos rituais, do rito moderno, né, Antes disso, houveram outras reformas ou mais escocizantes ou menos escocizantes, enfim, foram modificações. Em 1877, quando houve essa questão da retirada das referências ao grande arquiteto do universo, houve o grande sismo amaçônico, né. Então, o sismo é que separou a maçonaria inglesa da maçonaria francesa. E muita gente ainda tem uma tendência a achar que o rito moderno é exclusivamente o rito pós-1877, né. Então, as pessoas já falam de rito moderno como se fosse um rito que não cita o grande arquiteto do universo, ou que é necessariamente agnóstico, ou gostam de usar dogmático, ou alguma coisa nesse sentido. Sendo que, na verdade, isso é uma das correntes, né, uma das reformas. Sim. Se a gente pegar, por exemplo, as reformas do Grussier, né, que era uma pessoa, era um irmão do Partido Comunista Francês, né, e, enfim, outros reformadores que eram influenciados pelo positivismo, etc., tudo eles foram meio que colocando ali no meio do ritual, do rito moderno. E, no Brasil, nós, como bons êmulos, né, de tudo que vinha da Europa, vamos adotando isso, né, e até hoje, hoje se fala ainda, por exemplo, no Grande Oriente do Brasil, o ritual do rito moderno é um rito que segue as reformas de 1877, apesar do Grande Oriente do Brasil ter tratado com a grande loja na Inglaterra, né. Então, coisas que nós não conseguimos entender muito bem, mas acontece, né, então, e há gente ainda que diz, né, que jura de pé junto que só existe o rito moderno que não tem grande arquiteto do universo, etc., e pouco conhecem as versões mais antigas, as versões mais originais, né, que são as versões 1801 e 1785, né, então, são essas reformas, né, cada, assim, cada reforma daria para a gente fazer um livro, né, só sobre as influências daquela reforma, o que foi modificado nos rituais, etc., né, mas é um tema muito interessante, é um tema realmente apaixonante de se estudar isso. Bom, praticamente o irmão aí já respondeu duas questões, né, que eu ia perguntar como é que foi esse desenvolvimento aqui no Brasil, então, praticamente, já está respondida essa questão, né, que eu ia lhe fazer, e também, assim, eu reitero, quem está assistindo esse vídeo vai perceber a paixão que o irmão André tem, sabe que, na verdade, é um assunto muito apaixonante mesmo, né, mas a paixão que ele tem é específica por essa questão histórica que envolve, que engloba, envolve todo o rito moderno, que daí, justamente, é a minha próxima questão, né, que é, eu sei que você fez as traduções, o irmão mostrou ali as traduções do rito moderno, né, e a pergunta é, por que você fez isso? O que chegou a você a fazer isso? E qual o objetivo? Tendo em vista que hoje nós temos acesso a muita informação, e, praticamente, nós temos, estamos conseguindo trazer essas versões originais, nós estamos conseguindo pegar lá na França, tanto do rito moderno, como do rito adoniramita, logo, logo vai aparecer alguma coisinha aí do Eredon, não demora muito, e, então, existe, parece que essa vontade das pessoas, de alguns maçons que gostam de se aprofundar nisso, né, na questão de estudar na originalidade, tentar entender, né, tentar entender o contexto que acontecia na prática, naquele determinado ano, naquela determinada cultura até, né, que é diferente da nossa hoje. Então, é isso, irmão Del, eu queria saber o porquê, o que lhe motivou a fazer essas traduções, né, por que você acabou fazendo, e qual que é o objetivo de tudo isso? Bem, acho que é o primeiro ponto para se entender, né, por que buscar a originalidade, né, eu acredito que seja importante se entender o que seja uma tradição, né, Então, a maçonaria é uma tradição, é algo que foi transmitido, é um repositório de tradições que vem, né, do esoterismo ocidental, ele foi se reunindo, ele foi se agrupando dentro da maçonaria. E, quando nós falamos em tradição, nós falamos em valores, que são valores perenes, né, nós não falamos de valores do passado, né, a tradição, ela não é uma nostalgia do passado, mas é a conservação daqueles elementos que não passam, né, elementos que são perenes. Então, quando nós falamos em rituais, nós falamos de uma transmissão de um determinado conjunto de símbolos, um determinado conjunto de valores, um determinado conjunto de alegorias, de doutrinas, etc., que vem de um passado remoto e de um passado imemorial, né, e que se materializam nos rituais. E, quando nós vemos esses rituais, eles sendo modificados o tempo todo, ou quando pessoas ou indivíduos começam a modificar demais esses elementos desses rituais, ou colocarem as suas preferências pessoais, ou colocarem as suas tendências políticas, ou o seu pensamento, etc., nós acabamos perdendo essa linha da transmissão da tradição. Então, os próprios ritos, eles começam a se empobrecer, eles se tornam ritos, assim, como se fosse um leite na água, né, um leite aguado, né, uma coisa que vai se tornando cada vez mais rala, cada vez menos densa, né. E acredito que o meu interesse em buscar esses rituais originais, os que lá de 1785, foi exatamente a ideia de buscar nesses rituais antigos esses valores que, com o passar do tempo, foram sendo aguados, né, foram sendo, digamos assim, misturados com ideias, com pensamentos, com particularidades, etc., e que acabaram se perdendo, né. E, né, é interessante ouvir, às vezes, né, alguns irmãos, que, por exemplo, tinham uma concepção negativa do rito moderno, né, então, eles pegam o ritual original, leem e se maravilham com aquilo, né, e dizem, nossa, mas eu não sabia que tinha tanta coisa, que era um ritual tão rico, então. E, por quê? Porque estavam acostumados com os rituais modificados, né, porque não conheciam os rituais originais. Então, quando se dão conta dessa riqueza, né, desse repositório de coisas que tem nesses rituais, se maravilham, né, o irmão citou o rito adoniramita, por exemplo, talvez o rito adoniramita seja um dos que mais foi vitimado por isso, né, Então, o rito moderno foi vitimado com as milhares de interpretações e de pensamentos pessoais, e o rito adoniramita também, né, foi desfigurado, ao ponto de que, quando nós lemos as obras originais, você fala assim, não, mas isso não é o rito que eu conheço, né, não é possível que é esse o rito, né, e eu acredito que é tudo isso. A minha busca pelos rituais originais, traduzir os rituais, comentar os rituais, etc., exatamente isso. Na verdade, é introduzir ou reintroduzir no Brasil aquilo que é, de fato, a tradição do rito moderno, né, não o rito moderno que um ou outro prefere, mas o rito moderno como ele foi concebido originalmente, né, acredito que seja isso, seja esse o mote aí do trabalho. Essa aqui é a pulguinha que te motiva, né, que é a mesma que é minha, né. Sim. É, na verdade, o que você falou é, 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 assim, é uma grande surpresa, por exemplo, até pra mim, né, eu sou, eu, eu, eu sou muito empírico nas coisas, acaba acontecendo aprendendo pela experiência, e uma, e uma delas, uma delas foi justamente com o rito moderno, né, sempre se ouvia muito falar, porque eu originalmente era do rito escocês, acabei indo pro rito adoniramita, né, hoje já estou muitos e muitos anos, até já quase que esqueci as raízes escocesas praticamente, né, mas, é, por conta de lidar tanto com o rito adoniramita. Mas, justamente, quando, quando apareceu essa proposta, e de conhecer mais, sabe, que eu conheci, eu conhecia de uma forma muito rasa, muito epitelial, o rito moderno, e quando eu tive a oportunidade de me aprofundar, e ter o contato com, justamente, com essas traduções que o irmão fez, inclusive, nossa, aquilo abriu, assim, um espectro de um, de um mundo novo. Então, eu também convido, né, o maçom, na verdade, que está assistindo esse vídeo, a tentar entender um pouquinho mais, né, porque nós escutamos muito falar das coisas, e eu até falei num vídeo a respeito, justamente, né, porque o pessoal compreende mal a maçonaria, né, porque muitas vezes não para pra observar, de fato, né, entender, tentar entender, né, que é uma das coisas que acontecem dentro da ordem, com o rito moderno. Então, ele pegou esse, vamos dizer assim, não sei se é o termo correto, mas esse estigma pejorativo de ateísmo, e o pessoal vê com muita reserva. Mas quem tem a ousadia de tentar entender um pouquinho, e querer se aprofundar, nossa, fica muito, muito maravilhado. Então, é um rito, assim, que tem tudo para crescer, né, e tem muito conhecimento de causa. E aqui nós estamos com um vídeo de meia hora, na verdade, que pode ser, nós podemos apontar quase que como um simpósio sobre a maçonaria na França e o rito moderno. Porque o irmão falou praticamente tudo, não entrou na questão peculiar da prática ritualística, mas, pô, contextualizou de forma histórica tudo o que aconteceu, e creio que esse é o caminho do entendimento, né. Bom, irmão André, eu só tenho a agradecer, na verdade, por essa sua grande colaboração, que vai enriquecer muito, penso aqui, o canal Fatos Maçônicos, mas também reitero que esse vídeo vai ser disponibilizado também lá no canal Transcendência. Obrigado. E peço que o pessoal, inscreva-se nos dois canais, né. Quem quer entender de maçonaria, conversa comigo aqui um pouquinho, conversa com o irmão André, ali, vê os vídeos lá no canal Transcendência, vê os vídeos aqui dos Fatos Maçônicos, que nós, a nossa missão nessa nova era da internet, de YouTube, justamente é tirar um pouco dessa nuvem negra que colocaram em volta da maçonaria, e hoje aqui nós conseguimos ir muito com esse simpósio, praticamente, né, do rito moderno e do rito francês, que nós tivemos aqui por parte do irmão André. Então, eu só tenho a agradecer, irmão, por essa sua colaboração. Muito obrigado, hein. Eu que agradeço, irmão. E um grande abraço a todos os espectadores do seu canal, dos nossos canais, e que nós consigamos aí fazer uma rede do bem para espalhar o conhecimento saudável e verdadeiro e bem embasado da maçonaria no Brasil. Então tá, irmão André. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo, né? Até. Um grande abraço. Um abraço.